Eu não me percebi muito bem do que se passou quando lá cheguei. Eu estava a enviar o meu trabalho perto dos armazenhos de Chiado, com o Zé Golão, quando nós começamos a ver várias carrinhas da polícia de choque na rua H.R. a chegarem e bastantes polícias a subirem a rua. Entretanto, fizemos uma corrida até ali perto da parcelaria Benardo e quando lá chegámos lá havia esses confrontos entre os manifestantes e os polícias. Aí fizemos o nosso trabalho, começámos a fotografar e o que se deu foi que os manifestantes foram recuando até quase à entrada do metro, do Chiado e os polícias ficaram com a esplanada entre os manifestantes e os polícias e foi aí que se deu essa conversão toda, que foi que começaram a varrer literalmente a esplanada, a tirarem cadeiras, mesas, tudo, para cima dos manifestantes e para o lado, para todos os lados. E foi nesse momento que um polícia interage comigo, me manda ao chão e depois de eu estar no chão, eu tento me levantar e tento me identificar com o cartão de imprensa e é aí que eu vou direito a ele para lhe mostrar o cartão e ele manda-me ao chão de novo e começa-me a bater com o castete e foi depois aí que o manifestante me interviu e me veio ajudar a levantar e a recuar para junto dos outros manifestantes. Estás bem? Por essa condição. Estou? Estás bem? Se houve... Ficaste ferida ou...? Não, tenho alguns... Estou um bocado dorida no joelho, porque depois, como fiquei agachada no chão, ele bateu um coca-cetete, foi... Penhou o joelho e o cotovelo e tem algum material danificado, mas estou bem, nada comparado com o Zé, o Zé partiu a cabeça, está neste momento no hospital à espera de... O Zé é o jornalista da agência Lusar. Exatamente, o Zé Sena Galão. E perante aquilo que tu viste, pareceu-te desproporcionada a intervenção da polícia? É o que eu digo, eu não estava lá antes, eu não vi que provocação é que foi feita pelos manifestantes para ter havido esta intervenção forte da polícia, mas, agora, perante o meu trabalho e eu como jornalista, acho que sim, foi completamente desprepositado, ainda mais depois de eu me tentar identificar. Muito bem, Patrícia, obrigado por nos ajudares a perceber estes incidentes que aconteceram durante a tarde. O jornalista da agência France Press, Patrícia Melo Moreira, que foi agredida pela polícia, aliás, como confirma uma própria foto, divulgada pela agência Reuters esta tarde. também na lista da agência Lusar, está ferido, está nesta altura no Hospital de São José, a cuidar de ferimentos, não há indicação se são ferimentos graves, sabe-se apenas que são ferimentos na cabeça. Dois feridos na sequência deste episódio que assistimos há instantes, na manifestação desta tarde da plataforma 15 de outubro.